Aplausos Gostaria de convidar Carol Bonassim, escritora Carol Bonassim Aplausos Aqui tá bom, vai deixar, tá bom Tá caindo coisa aí, ó Tá caindo coisa aí, ó Gostaria de convidar Eliane Moraes de Araújo Aplausos 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 Gostaria de convidar o Dr. Cláudio Machado, que receberá a medalha do mérito Bonita Heratis Aplausos 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 Eu peço silêncio Por este momento tão sagrado Eu quero lembrar A todos que nós estamos dentro Dentro de um templo Sagrado da cultura Quando a gente entra dentro do meu igreja Nós fazemos silêncio E aqui é um templo sagrado Gostaria de pedir aos que estiverem lá fora também Que fizesse um pouco de silêncio E respeito Ao templo sagrado da cultura Que é a Federação das Academias de Ciências, Letras e Artes E também a Federação Das Academias de Letras do Brasil Fundada em 1936 Uma forte salva de palmas Eu seria convidado o Dr. Cláudio Machado a tomar assento junto às autoridades civis e militares Gostaria de convidar a ilustríssima Zilda Pires Aplausos 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 Aplausos